E a bancada catarinense em Brasília vai tentar reverter o corte de 43 milhões de reais no orçamento para as obras de rodovias. O veto nos recursos atinge quatro BRs que cortam o Estado. Uma audiência pública com o ministro da Infraestrutura vai discutir a situação no início do mês de março. A tesourada corta mais de 43 milhões de reais do orçamento de 2022 para obras em rodovias federais de Santa Catarina. 20 milhões a menos para a construção de marginais no trecho antigo da BR-101 em Araranguá. 18 milhões para a duplicação da BR-470, 4.300.000 a menos para a BR-280 e 859.000 para a BR-163 no oeste. Na soma entre os estados, o corte para a infraestrutura chega a 177 milhões. Santa Catarina responde por 24% do valor reduzido. Fica atrás apenas do Piauí, onde a redução foi de 70 milhões. A bancada catarinense em Brasília agendou para o dia 8 de março uma audiência pública com o ministro da Infraestrutura, Tacísio Gomes de Freitas, para tentar recompor os 43 milhões de reais no orçamento. Deputados e senadores também vão pedir a recomposição de 40 milhões retirados em dezembro. Nós temos muita esperança de recuperar os recursos que haviam sido previstos. Foi um trabalho muito intenso de toda a bancada. Quando a discussão do orçamento nasce em M.O. e depois no plenário, Mesmo com o corte, nós temos aí 130 bilhões a mais do que o Rio Grande do Sul, que é o segundo colocado, o terceiro a Bahia, com 194. Na comparação entre a lei orçamentária de 2022 e 2021, a redução nos valores para a infraestrutura é maior neste ano. Isso acontece justamente no momento que o Estado decidiu tirar do caixa próprio cerca de R$ 465 milhões para obras federais em Santa Catarina. Destes, R$ 350 milhões para duas das quatro rodovias que tiveram diminuição orçamentária. O temor é que falte recursos federais para as desapropriações restantes, principalmente na BR-470, já que o dinheiro do Estado não pode ser utilizado neste fim. E sem as indenizações, a obra não anda. Entidades de Blumenau e Jaraguá do Sul reagiram. Isso mostra uma falta de interesse do governo federal para com Santa Catarina. E principalmente o Vale de Itajaí, né? Para quem está já desde 2017 e que essa obra era para estar pronta, né? Promessa do governo anterior, R$ 18 milhões é um valor significativo. Santa Catarina é muito defasada na sua malha viária, mas aqui nós já estamos com um problema que está se atarraçando há muitas décadas. A Federação das Associações Empresariais do Estado endossou o discurso de indignação. Em nota, o presidente da entidade disse que a notícia é decepcionante e que os representantes políticos têm a obrigação de tentar reverter esse quadro. Um quadro que empaca o desenvolvimento de eixos estratégicos para o Estado. Sem desconsiderar as demais rodovias, as BR-470 e 280 escoam boa parte da produção catarinense. A falta de infraestrutura adequada implica em uma série de fatores negativos. Um caminhão parado, um caminhão de 25 toneladas, parado em congestionamentos ou perdendo tempo por rodovias mal conservadas, como é a 470, ele tem um custo fixo hora em torno de R$ 100,00, fora o custo variável, que é o consumo a mais de diesel, de sistema de freio, de pneus. Isso tem implicações graves com a própria empreiteira que está fazendo a obra, como é que ela se mantém e a obra não dá continuidade, e a comunidade do entorno sofre todos os problemas de acidentes, de filas, paralisação. Nós precisamos de um plano integrado, de sistema de infraestrutura, um banco de projetos, identificando a oportunidade de trazer a parceria, trazer o setor privado que tem liquidez para fazer a obra.